Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom, eu gostaria de fazer um registro rápido aqui, de indignação, um registro de uma porquice, aqui de um protesto, exatamente. Chegamos no acampamento aqui, no local que a gente costuma acampar e a gente sabe que de vez em quando algumas pessoas colam aqui também. E como de costume a gente encontra alguma sujeira ou outra, mas hoje está demais, hoje está demais. Vou fazer um registro rápido para que vocês vejam a lixaiada que deixaram aqui, rede de pesca, tang, de pesca que legal, que seja registrado. Tem até uma garrafa de velho barreiro, pilhas, pilhas e assim por diante. Deixaram várias redes, vários trechos de rede, latinha, saco de sal grosso e assim por diante. O local é maravilhoso de se ficar, o local é bom demais, mas tem que cuidar, tem que cuidar e a gente precisa fazer o registro para que isso não aconteça mais. Dá uma olhada aqui. A gente está registrando galera, que a gente vai filmar na hora de ir embora, que a gente vai recolher os lixos. Então vocês estão vendo agora sujo e vocês vão ver limpo no final, porque toda vez que a gente vem aqui a gente leva o lixo embora. Só que está ficando pior e a gente vai fazer um protesto. Vamos meter um hashtag piedade, vamos meter um hashtag lixo não e a gente vai trazer placas para cá do Cucu na mão. Valeu galera, até a próxima. Fui! E aí galera, e aí tribo, bom dia, tudo bem? Domingo, nove da manhã, estamos partindo. Já desarmamos o acampamento. A gente já foi lá dar uma olhada na armadilha digital. E a gente só vai fazer esse último take aqui para mostrar para vocês como que a gente deixa o acampamento antes de ir embora. Para fazer o antes e o depois, para a questão do lixo. Para todo mundo que gosta. Olha lá, refolhamos todos os lixos dos porcão, está vendo? E agora ali, o Adriano vai guardar o lixo para a gente levar embora. Né, mãe? Deixa a mensagem aí para a galera. Está guardada, é essa daí mesmo, mãe. Essa daí, manter a limpeza. E carregar o que você traz. No nosso caso, até levar o dos outros também. Porque a gente está sempre aqui, né? Exatamente. Se você gosta, faça isso. Cuide. Porque é tudo nosso. Depois, os nossos filhos, os nossos netos que vão pagar. Mas não vamos ficar esticando aqui não. Não é lição de moral não. É só para a gente mostrar para vocês qual que é a nossa filosofia, tá bom? Acompanhe os capítulos aí. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho. Beleza, tribo? Valeu. Até a próxima. Até a próxima.